Você já teve que passar por algum teste em uma vez na sua vida? Você se lembra da última vez que você teve que testar seus conhecimentos ou passar por uma prova onde você deveria responder entre aquilo que era certo e aquilo que era errado? Recapitulamos aqui na quarta-feira justamente o fatídico e polêmico episódio no momento em que homem e mulher foram convidados por Deus a refletir sobre o seu sim e sobre o seu não. Como falamos no dia de ontem, Deus mostra para o homem e para a mulher a natureza e os convida a observar aquilo que é bom. Dessa forma também, por consequência, enxergando aquilo que não era bom para eles. Em Gênesis 1 e Gênesis 2, o único e primeiro ser a falar sobre o que é bom e o que não é bom para o ser humano é o próprio Deus. Isso nos ensina algumas lições quando nós nos colocamos em nosso lugar de criaturas e ele, nós permitimos que ele esteja colocado no seu lugar de criador. Quando observamos esse fato, vemos Deus de uma forma muito amorosa mostrando para nós, criaturas, que nós devemos observar que nós temos algumas diferenças em relação a ele. Uma delas clássica é que nós não temos o poder de criar como ele tem, nem tampouco de consertar alguns erros ou problemas que podem acontecer. O intuito de Deus ao mostrar essa árvore para o homem e para a mulher não era colocá-lo sob pressão de alguma forma, mas era mostrar para eles que eles eram extremamente dependentes de Deus e de que eles poderiam escolher de fato amá-lo, obedecê-lo e viver com ele ou não. O preço era a morte. Existe um exemplo muito clássico disto no Novo Testamento, quando vemos Jesus comparando ele com a videira e dizendo que nós somos os seus ramos. Jesus não tirou esse discurso do nada, mas é justamente a ideia lógica desta história que vemos aqui em Gênesis 1 e Gênesis 2. Nós entendendo aqui, eu e você, entendendo que nós somos dependentes de Deus, sabemos que não podemos viver sem ele. Se você arrancar uma folha de uma árvore, ela talvez não vá morrer na hora, mas ela vai morrendo aos poucos, e mesmo se você tentar colar com uma fita, não vai ser a mesma coisa. Não há nada humanamente falando que possa ser feito, mas Deus em sua divindade sabe. Portanto, nosso relacionamento com Deus deve ser eficaz e duradouro, se nós escolhermos livremente aceitar sua vontade, que é o melhor para nós. Não é somente uma questão de escolha, é uma questão de entender que estar com aquele que é a própria vida, significa que eu terei vida. E estar longe da vida é igual a morte. É uma fórmula lógica e simples. indica que acreditamos que se nós não precisarmos dele, automaticamente não precisamos viver. Essa escolha resulta no conhecimento do mal, que leva a alienação, solidão, fuga, por que não? Frustração e morte. Se você se sente hoje escondido por algum pecado que está guardado no fundo de um baú, ou por alguma situação que desmoralizou quem você é, lembre-se que Deus é o único ser capaz de restaurar o que foi quebrado. Se hoje Ele te orienta a seguir o que é bom, por amor, não siga somente porque os seus líderes da igreja estão pedindo para você fazer isso, mas siga entendendo que na palavra de Deus, Ele é a própria vida. Nós não obedecemos esse Deus somente porque somos orientados por seres humanos, mas porque o nosso Deus orienta os seres humanos aqui na Terra para que a vontade dEle seja feita. É por isso, queridos, que em todos os momentos que nos encontramos, que oramos quando estávamos presencialmente com a igreja, hoje virtualmente, todas as decisões que tomamos são através da oração. Sabendo que quando dizemos amém, a vontade de Deus está sendo feita e não a nossa. Vamos pedir para que o Deus do amém cumpra o seu amém em nossa vida? Senhor nosso Deus, é difícil, Pai. É difícil. A gente sabe que é difícil porque o pecado nos faz querer ser independentes, mas nos torne independentes. Torne essa igreja uma igreja dependente de Ti. Uma igreja que não tenha vergonha de dizer que Te ama, que Te obedece e que ande na Tua direção. Abençoe o nosso lar, a nossa casa, nossa família, Senhor, para que nós possamos cada dia mais ter alegria por estarmos vivendo ao lado de um Deus que é a representação do próprio amor. Nós oramos o nome do nosso Senhor Jesus. Amém.